Folha Regional Web TV News Redução dos salários dos vereadores para um salário mínimo pode virar realidade no Legislativo Jaguarunense. O projeto ainda não entrou em pauta, mas já começa a tomar corpo. Na sessão da Câmara de Vereadores desta quarta-feira, dia 30, vários projetos de lei foram aprovados. O acesso asfáltico para o Balneário Esplanada passa a ser chamado de Rodovia Municipal Emílio Antônio Rocha. O Edil Santo Stipe é autor do projeto. A Unidade de Saúde da Comunidade de Riachinho ganhou o nome de Erutides Ferreira. A autoria é do vereador Milton Goulart. Não se sabe ainda quando vai funcionar a Escola Municipal do Barrincruzo, mas a mesma já tem nome. Passa a ser chamada de Escola de Educação Básica Municipal Manuel Prudêncio Martins. Terezinha Nand e Antônio Pacheco são os proponentes em conjunto do projeto. A Associação de Moradores do Loteamento Cristo Rei foi declarada de utilidade pública. A autoria é do vereador José Gonçalves Guimarães. Na sessão também foram aprovados vários requerimentos às seguintes autoridades e empresas. A Selesc, para que seja feita a reposição dos fios da rede elétrica na SC100, trecho de acesso ao Balneário Recorrente. A autoria é do Edil Romeu de Pieri. Ao prefeito Luiz Napoli, para que providencie a limpeza da praça dos ginásios de esporte e do hospital. A autoria é da vereadora Terezinha Nand. Ao secretário de Educação, Vanderlei Merginio, o pedido de informação sobre o número de professores concursados atualmente fora da regência de classe. O custo mensal dos profissionais e o aluguel da brinquedoteca. E ainda um relatório completo dos professores que atuam por 40 horas no estado e também no município por 20 horas. A autoria é do vereador José Gonçalves Guimarães. Uma moção de congratulação ao presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, Claudemir da Silva Borges, e toda a diretoria, pela iniciativa do primeiro Jogo Fashion. Joelma Miranda Cruz é a autora da moção. Ainda na sessão, o vereador Luiz Vanderlei Gonçalves entrou com um projeto de lei, criando a Semana Municipal de Incentivo à Leitura. Ele destacou a iniciativa. Eu achei interessante porque essa prática faz com que as pessoas voltem ao hábito da leitura. Então eu entrei com um projeto de lei aqui na casa, hoje, provavelmente daqui a mais uns 15 dias deve estar sendo aprovado, né? Instituindo a Semana Municipal de Incentivo à Leitura. Nessa semana, a ideia é fazer um trabalho nas escolas, nas repartições públicas, ter o apoio dos jornais locais de Jaguaruna, no sentido daquela semana conseguir imprimir alguns exemplares a mais para distribuir para as pessoas, para que possam ler. Porque a gente sabe que tem pessoa que não tem o hábito de ler um livro, mas gosta de ler um jornal, gosta de ler uma revista, gosta de ler um gibi. Então o projeto é realmente trazer as pessoas para a prática da leitura. Eu acho que a gente vai conseguir mobilizar os adolescentes, os alunos, os jovens e também os adultos do nosso município de Jaguaruna. Já tivemos um projeto na escola Osni Pereira, onde podemos contar com o apoio do jornal Folha Regional, no sentido de nos levar jornais a mais para que a gente pudesse mandar para os pais dos alunos e pegou. A ideia da Semana de Incentivo à Leitura é isso, é trazer novamente a prática da leitura que é fundamental para a vida das pessoas. A vereadora Joelma Miranda Cruz sugeriu para que seja criado o Refis do Samai. Na verdade, esse projeto do Refis do Samai veio do Executivo, veio do Samai, né? E esse projeto acaba causando um pouco de polêmica, porque realmente, se nós observar, a taxa da água é um valor baixo. Vamos dizer assim que é R$ 21,00, R$ 22,00, né? Mas também nós não podemos julgar o porquê que as pessoas, de repente, estão em inadimplentes, de repente tiveram alguma dificuldade. É uma forma de fazer com que as pessoas paguem. A gente sabe que tem outros que realmente não têm aquela vontade de pagar. Mas tem alguns que sim querem ficar em dia com o município. Mas a gente sabe que o juro e a multa acabam também se tornando um pouco pesada para as pessoas. Por isso que esse projeto eu aprovo. E nós esperamos aí que a arrecadação realmente aumente. E que as pessoas agora vão aproveitar, agora que tem aí dois meses, após isso, quem realmente não pagar, será cortado, literalmente, a sua água. O vereador José Gonçalves Guimarães discursou sobre a falta de fiscalização dos sítios arqueológicos. Eu quero dizer que nós sentimos na pele, há mais de cinco anos, os embargos ambientais de toda a nossa orla. Viemos lutando. Foi desenvolvido um trabalho com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Nelson, que é PHD, nas questões ambientais. Nós tivemos uma audiência pública em Florianópolis, na Assembleia. E tivemos aqui na Casa Legislativa. E naquele momento, estava o procurador, doutor Daniel Rickman, e ele foi muito claro em dizer que, observando os relatórios feitos pela Universidade Federal, nós temos hoje um patrimônio histórico que se chama o Sambaqui. Que estão à mercê, pessoas construindo próximos ao Sambaqui, pessoas fazendo motocross no Sambaqui. E foi uma das exigências do procurador, para que assine um termo de ajuste, um TAC com o município, liberando as áreas consolidadas, que o município ofereça alguma ação de proteção às questões ambientais do nosso município. Então eu fiz o requerimento para que o poder público venha a blindar o nosso Sambaqui, cercar, e não só cercar, colocar uma pessoa a cuidar do nosso Sambaqui. O vereador também falou sobre as áreas verdes do município. Ocorre que os nossos loteamentos, as áreas verdes estão à mercê, pessoas utilizando para passar com seus veículos. E nós temos um exemplo, que eu apresentei um projeto de lei na casa hoje, junto com a Associação de Moradores Cristo Rei 5, que é um loteamento bem programado, próximo ao fórum, é um que está alavancando o nosso município, esses loteamentos. E ocorre que o município está não querendo efetuar esse trabalho, consolidar as áreas verdes, com meio fio, banco, arborizar. E ainda me deixa mais triste ainda que a Associação, os moradores, se propõem a ser parceiro. E chegou o ponto de essa Associação ir ao MP e pedir uma intervenção do MP, porque o poder público não está tomando ação. Então eu defendo essa questão, que nós respeitemos as áreas verdes, efetuando praças, pistas de caminhada, para que os moradores desfrutem dessa questão. O vereador Edenilson Montini da Costa sugeriu a criação de uma comissão para fiscalizar as obras de saneamento básico em Jaguaruna. Nós estamos acompanhando os trabalhos do saneamento básico no município de Jaguaruna e realmente está faltando atitudes. A gente já procurou o sobreintendente da FUNASA, no qual se colocou à disposição, mas no qual nós também temos que fazer a nossa parte. Vamos criar aqui nessa casa uma comissão do saneamento básico, para que? Para fiscalizar as obras, cobrar do executivo, cobrar da empreiteira e ver a situação no modo geral. Para que? Para nós dar a resposta à população que está nos aguardando, porque um cobra de um, outro cobra de outro, vai saber a culpa de quem. Então vamos começar por aqui, por essa casa, fazer essa comissão e aí sim averiguar os fatos. O sobreintendente da FUNASA, o Adelor, nosso amigo Noi, ele nos passou que depois da troca de diretor do Samae, não houve mais contato com a FUNASA, no qual eles estão à disposição para ajudar o município. E esse contato não está sendo feito, então isso é que nós temos que buscar para que eles nos ajudem que esse saneamento saia, mas saia com qualidade, sem trazer prejuízo para a população. E Denílson também defendeu a redução do orçamento da Câmara de Vereadores. É isso, é muito importante porque a gente acompanha aí nas redes de televisão, praticamente todos os dias, cidades que estão tomando providência. Além não só de diminuir o salário do vereador, mas o fato mais importante, não é só diminuir o salário do vereador, o mais importante é que diminuiu o do décimo. Que esse do décimo, ele fica à disposição do executivo para que esse recurso se transforme em benefício para a população. É isso que a gente vem cobrando aqui nessa casa, porque a gente sabe que aqui com 4,5 por mês, aqui sana todas as despesas com esse valor e esse restante então vem a fazer benefício para a população. O presidente da casa, Milton Goulart Ricardo, falou sobre sua posição quanto ao refis do Osamaí. Os refis, os refis eles só beneficiam o mal pagador, na minha opinião, né? Então aquele contribuinte que paga os seus impostos em dias, são lesados, de alguma forma eles são lesados, porque eles às vezes tiram do seu próprio sustento para poder pagar os compromissos. São pessoas sérias, pessoas honestas. E tem pessoas que não estão, né? Como tem contribuinte, tem contribuinte aí de... Que está aí há mais de dois anos sem pagar a água. Por que que o assalariado, que ganha um salário mínimo, é pouco se usa o assalariado que tem água e que não... Que deixa de pagar. E tem gente aí que tem condições de pagar. Para que refis isso aí? Isso aí tornou-se... Se partir para esse lado aí vai tornar um circo vicioso. Tudo que está aí atrás, tu vai fazer refis para poder receber. Milton também falou sobre a redução dos salários dos vereadores para 2016. Sabe muito bem que vereador hoje tem um salário, tem uma despesa para se eleger, né? Mas se tivesse um salário mínimo, né? Como remuneração para cobrir as despesas, né? Eu acho que não iria gastar nada para se eleger. Não precisa comprar voto, não precisa investir em marketing político. Se sair o projeto esse ano, a gente só coloca. A intenção não é colocar para 2017, a intenção é colocar para 2016 já.